Música Jornalistas e ex-funcionários da TV Gazeta também lamentaram a morte do empresário Roberto Moura. Ele não tinha carteira de jornalista, mas sabia reconhecer e sabia valorizar o bom profissional. Roberto Vaz foi um dos responsáveis pela fundação da TV Gazeta em 1990. Além de ser o primeiro diretor, o jornalista ficou seis meses à frente da emissora. Vaz lembra do empreendedorismo de Roberto Moura na comunicação do Acre. Ele sempre sonhou com a televisão melhor. Roberto não admitia falhas, reclamava bastante. Assim também como não media expostos para ter os melhores equipamentos, para ter os melhores profissionais. Quem também lamentou o falecimento do empresário foi o editor e apresentador da TV 5, Demostris Nascimento. Uma notícia que nos pegou de surpresa logo nas primeiras horas da manhã. Ninguém esperava isso. Inclusive mantive contato com muitas pessoas aqui, todo mundo prestando solidariedade. Inclusive hoje o Rio Branco Futebol Clube joga lá na Paraíba. Vai entrar de luto. E o presidente do clube vai pedir ao árbitro um minuto de silêncio também em homenagem. Eu quero deixar aqui as minhas condolências a toda a família do Roberto Moura. Há 17 anos na emissora, o apresentador do Gazeta Entrevista lamentou a morte de Roberto Moura. Alan Rick comparou a perda como se fosse de um pai. Todos os dias nós fechávamos o Gazeta Entrevista juntos, né? Porque ele sempre gostou de trabalhar minuciosamente nas empresas, na TV. A TV Gazeta sempre foi aquela empresa que ele tinha aquele prazer de cuidar. Então é uma perda irreparável. Nós aqui todos na TV Gazeta estamos ainda muito abalados. Pedimos a Deus que console a família do Roberto Moura, do nosso patrão. E que nos dê força para continuar levando avante esse sonho dele. Porque esse é um sonho dele, esse é a vida dele. Aos 16 anos de idade, Jusceli Abreu iniciou a carreira no jornalismo pela TV Gazeta. Durante duas décadas, ela foi produtora, repórter e apresentadora. Jusceli lembra que Roberto Moura era bastante exigente. Nada passava aos olhos criteriosos do Roberto. Quando ele não gostava do blazer, ele mandava buscar o blazer da esposa para eu vestir. Quando eu mudava de penteado, ele dizia, eu não gostei desse penteado. Quando eu falava muito alto na minha apresentação, nas minhas reportagens, ele dizia, você está gritando nas suas reportagens. Mas era cuidado e zelo de quem gostava do meu trabalho, apreciava, sabia que tinha que ser lapidado. E de quem sempre buscava o melhor. Era uma pessoa muito ligada e muito generosa. Extremamente generosa. Ele não doava só amor, só o ombro. Ou apenas antecipava o salário dos funcionários. Ele transmitia conhecimento. E ele tinha muito conhecimento. Conhecimento profissional, conhecimento de mundo. E de um coração enorme. Os atuais apresentadores do Geração Gazeta também lamentaram a perda do empresário. A gente perde um amigo de um coração grande, que quem convivia sabe, e um coração justo. Então, o meu sentimento, além desse vazio, que todo mundo, eu acredito, que trabalhava para ele, deve estar sentindo aquela sensação de que o comandante desapareceu. Além disso, fica o sentimento de gratidão pessoal em relação às oportunidades que ele me abriu através da TV e através de tudo que ele proporcionou. Eu lembro que eu comecei aqui na TV Gazeta na década de 90, que o Moura me deu a oportunidade, na época do programa legal ainda. Eu lembro que foi uma das poucas vezes que eu vi o Roberto Moura aqui na TV, foi nessa época. Ele todo domingo estava aqui para a gente gravar o programa legal, que era como se fosse ao vivo. E toda vez ele me chamava, doido, vem aqui, tu encara esse programa, tu tem condição de fazer o programa? Eu falava, tem, é o Roberto. Ia lá e fazia o programa, ia acabar o programa e ele dizia, parabéns, agora vai estudar, hein? Ele ficava muito preocupado, o Moura sempre foi muito preocupado com a TV. O editor do mais novo em empreendimento de comunicação do grupo, o site HZ.net, também lamentou a perda. A gente sentia que ele, o carinho que ele tinha ao site, ele dava conta até dos pigmentos das fotos, todos os dias. E ele estava sempre ligado, antenado, e uma visão espetacular. Por isso que é o Roberto Moura, virou o Roberto Moura. Angélica Paiva foi repórter da TV Gazeta durante 20 anos. Ao lembrar de Roberto Moura, ela não segurou as lágrimas. Tem pessoas que a gente pensa que são imortais. Roberto Moura era um desses. E ele é imortal. Ele vai, desculpa, ele vai continuar vivo nas nossas lembranças, na nossa história, na história do Estado. Para Antônio Klemer, a relação entre ele e Roberto Moura vai muito além do profissional. Ainda jovens, os dois chegaram a morar na mesma rua. Durante a década de 90, Klemer foi apresentador de um programa de entrevistas na TV Gazeta. Eu conheci o Roberto, a gente olhava para ele como um rapaz na nossa rua. Que trabalhava numa empresa aérea, que passava a pele, depois passava de lã preta e depois com os melhores carros. O Roberto deixa a gente... Eu me sinto meio órfão, meio viúvo, né? Porque o Roberto faz parte da minha vida. Eu não seria nada... E eu disse isso para ele, tive a oportunidade de dizer para ele, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu falei, Roberto, eu estou aqui para te agradecer, porque eu entendo que se não fosse a oportunidade que você me deu na TV Gazeta, as críticas, as nossas brigas, porque eu brigava com ele. Eu dava uma aspeitada mesmo e tal. Mas ele foi um grande irmão, meio que pai, um cara fiel, sempre presente. O Roberto deixa um legado de experiência e de vida para muitas pessoas. Para mim, ensinando a acreditar sempre. Ninguém será empresário do Acre como o Roberto Moura. E aí